A tempestade de Ana já atingiu o norte de Espanha e de Portugal. Neste último, há oito distritos em aviso amarelo. Às chuvas fortes juntam-se ventos com rajadas superiores a 130 km por hora nas terras altas. Ponte Vedra, na Galiza, é uma das regiões afetadas em Espanha. Em Portugal, os distritos que estão em alerta máximo são os de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga. A tempestade de Ana, formada a noroeste da Península Ibérica, traz ventos fortes, precipitação intensa, queda de neve e forte agitação marítima. O batismo de tempestades violentas foi acordado pelos institutos que se ocupam da meteorologia em Portugal, França e Espanha. Entrou em vigor a 1 de dezembro e tem como objetivo facilitar os alertas e chegar mais facilmente às populações. Mas não é só a Península Ibérica que está a sofrer com o mau tempo. No Reino Unido, dezenas de voos foram cancelados ou ficaram em terra. Ligações ferroviárias estiveram paradas graças a um forte nevão que caiu em várias regiões do país.